E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e para quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão, e meus queridos, é o seguinte, vocês viram aí que encostou um carro aqui em casa um tanto quanto diferente, isso mesmo, é o carro da Climatec. Sim, o que é a Climatec para quem não conhece? A Climatec é a patrocinadora do canal do Interrogando, e a partir de hoje também se torna patrocinadora do canal aqui do Vandinho. Então se liga, se você mora aqui no Japão, está precisando de um ar-condicionado, está precisando de algum tipo de serviço relacionado a ar-condicionado, eles fazem higienização, carga de gás, mudança, instalação, desinstalação, tem venda de aparelhos novos e usado, já vou mostrar aqui para vocês o telefone para ficar gravado, né, se liga, ó, 080 45 48 30 50 Climatec, né, liga lá, fala com o Sr. Glauco, e eles estão aqui em casa hoje, por quê? Porque hoje eles vão estar instalando um ar-condicionado para mim lá no meu quarto, isso mesmo, para quem acompanha o Interrogando, está ligado que eu mudei de cenário, saí do meu quarto e fui para um outro quarto, deixei o meu quarto que tinha ar-condicionado para o Interrogando, e agora eles vão estar instalando o ar-condicionado aqui no meu quarto, vamos lá ver como é que é, eu vou mostrar um pouco do serviço deles para vocês, mostrar como é, né filhão, vamos subir lá em cima, mostrar? Vamos, vamos lá, meus queridos, o ar-condicionado já está aqui no quarto, na caixa, seu Glauco, só dá um oi para a galera aí, boa tarde galera, tudo de bom, Climatec aqui, quero agradecer pela parceria, né, por estar fortalecendo nós aí, e hoje é um dia um pouco ensolarado, né, não é fácil não, né? Hoje está quente, hein? Hoje o sol está de estralar mamona, como dizem. Isso. Esse aparelho aqui está com o que deu um daiki. Oh, top! Bom, vamos dizer que é o melhor, né? O japonês tem muita coisa a história de Kodawari, né? Kodawari é preferência, né? Ela é a única que é fabricada no Japão. Ah, sim? Todos esses saladeiros preferem essa marca, que é a melhor. Ah, e os meus outros dois ar é daiki também, né? O meu também, os outros dois ar é daiki também. Lembrando aí que o telefone de contato da Climatec a partir de hoje está na descrição do canal, né? Se você estiver precisando de qualquer tipo de serviço relacionado a isso, entre em contato com o Sr. Glauco, né? Profissional especializado aí para melhor atendê-lo. Patrocinador do Interrogando, patrocinador do canal do Vandinho. Daqui um pouco esse quarto aqui vai ficar gelado, né, Sr. Glauco? Opa! Vamos deixar ele freezer. Ó, igualzinho o meu outro, né, Sr. Glauco? É? É, que da hora, mano. Daqui um dia eu vou estar trocando papel de parede aqui. Então eu falei para o Sr. Glauco que já pode deixar tirado o papel ali, que não tem problema nenhum. E a gente vai estar trocando aqui, entrando em contato com o nosso amigo Fábio Zucchi. Pronto, meus queridos, buraco feito. O motorzão do bicho está aqui, a Daikin, deu o mesmo que o outro. Quem tem ferramenta não sofre, né, Sr. Glauco? Não, não? Olha aí. Aí, ó, o buracão feito. Passa, passa. Tá vendo só, meus queridos? Lembrando que eles têm todos os equipamentos aí de profissionais, né, e também tem que frisar aí o cuidado, né, ó, para você ver. Colocou o plastiquinho para não cair sujeira, né, encapou aqui, ó, para não pegar poeira no móveis. A pessoa, quando vai trabalhar com isso, tem que ter esse tipo de cuidado, né, Sr. Glauco? Com certeza. Para não estragar, né, ou não virar do cliente, né. Uhum. Tem que ter todo esse cuidado. Cuidados mínimos que, né, fazem a diferença. Por isso que vale a pena vocês contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço, entendeu? Para não ter dor de cabeça depois. Com certeza. Então, ele tem a ferramenta própria para estar medindo o lugar certo que pode ser furado para não ter esse tipo de erro, entendeu? E Sr. Glauco estava falando para mim, meus queridos, que tem dia que chega a estar lá 3 ar no dia, né, Sr. Glauco? 3 a 4 ar. Aí, ó, 3 a 4 ar no dia. Isso aqui é cidade diferente. É longe, né? É. Às vezes é até estado diferente. Já chegou de fazer white beef, white meat. Aí vai para Tsuta, Rashi, Ramamata. Nossa, trocando de estado assim, fica mais longe ainda o trajeto, né. É. Por isso que não pode perder tempo daí na instalação, como tem experiência, né. Eu estava perguntando para o Sr. Glauco, ele falou que para fazer a fixação do ar na parede, ele usa um tipo de parafuso próprio para isso, né, Sr. Glauco? Isso. Olha lá, para vocês verem que da hora. Você liga. Se quiser essa murcha aqui, ó. Tá vendo? Pode só colocar com o parafuso direto que ele cai na parede. Aí, tá vendo? Isso aqui lá dentro, ele abre e fica entre a parede e aquilo lá dentro de fora aparece. Eu sempre ficava pensando, Sr. Glauco, porque como a parede é meio gesso, parece mole, né. Como é que o parafuso aguenta esse peso? Se colocar só o parafuso, ele fica. Fica pica, mas isso é... Corre o risco, né. A hora que você dá uma sacoeda na parede, ele cai. Como você acoeda com a murcha? Aqui é grande. Se dá um terremoto, ele faz isso. Aqui tem um desenho aqui, ó. Olha, galera, para vocês entender, ó. Quando ele puxar, ele vai fazer tipo um anzol travando de dentro para fora. Tá vendo? Tem que usar equipamento próprio para o serviço. Se não... Né? Cortador de calha. Só cortar a calha aí, se liga. Ó. Tá dando uma facilidade, né. Tá vendo? Aí. Top, mano. Quem tem ferramenta não sofre, né, meu querido? Eu sempre falo isso. Estão instalando a calha aqui atrás. O motorzão do bruto tá aqui. Meus queridos, enquanto eles estão instalando lá, vou começar aqui a editar o corte do interrogando. Apertei o botãozinho aqui. Já abre o programa automaticamente. Entendeu? Eu vou partir para o Premiere para ir adiantando os cortes da semana, porque, mano, ontem eu trabalhei demais. Ontem a gente trabalhou 13 horas de trampo no porco. Mano, é para matar. Então vou adiantando agora, porque provavelmente amanhã também o chicote vai estralar. Enquanto eles estão fazendo os trampos deles ali, vou começar a fazer o corte do interrogando aqui. Né? Estou aqui só em companhia, não estou fazendo nada. Querido, o arzão tá como? Rapidão o homem já instalou o trem. Quem sabe faz ao vivo, né, seu Glauco? Opa! Teve que furar a parede, né? Mas tinha a ferramenta adequada ali, ó. O negócio fica perfeito, né? Pensa num trampo top. Hã? Ó pra vocês verem a qualidade do trabalho. Hã? Quando eu falo que o negócio é bom. Arzinho da Daikin aí, ó. Top da galáxia. Acabamento top. Não tenho o que falar rápido. Agora a gente vai ir tomar aquele cafezinho. Tá ligado? Soninho, fatia zongra, esfirra. Lembrando que a esfirra fatia hongra é do patrocinador Esfirra e Cia Japão. O bebim tá ali conversando com a mamãe. E chegou a melhor hora do dia, né, seu Glauco? Né? Opa! Aí o trabalho tá feito, agora pode comer tranquilo, né? Bora devorar esse trem. Ó o medidor ali. Esse é do bruto, hein? 16 graus, rapaz! Tá até 18 aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ah, porque acho que quase saiu da boca, né? Top demais. Arzinho personalizado, galera. O quarto, vocês podem perceber ali, ó, que eles têm total cuidado com a higiene, né? Não deixou sujeira nenhuma. Do jeito que ele pegou o berço do Rael, devolveu aí no lugar, né? Top demais. Quero agradecer aí ao Glauco pela confiança, pela parceria. Quero recomendar o serviço deles pra vocês, Climatec. Tá aí na descrição, telefone de contato. Eles fazem todo tipo de serviço relacionado a ar, né, Glauco? Isso. Higienização, recarga de gás... Desinstalação, recarga de gás, é... Compra, venda de novos usados. E lembrando que os nossos usados, tanto o novo, tem um ano de garantia. Aí, tá vendo? Tá. Não tem dor de cabeça, né? Tem dor de cabeça. Isso, a gente tava conversando agora, acerta cartão de crédito, então... Parcelar no cartão, tem esquema aí também com Glauco. Lembrando que um ano garantia aí, não tem dor de cabeça. E lembrando também, né, que nem... Agora tá o verão, né? No inverno, vai precisar de ar. E nesse intervalo aí, a gente precisa daquela higienização top, né, Glauco? Isso. No mês de outubro, a gente já começa a fazer a preparação de higienização pro inverno, né? Dos aparelhos, né? Aí, ó. Como no verão cria muita umidade, né? Aí, quando muda pro inverno, que é o clima mais seco, a gente já deixa higienizado. Pra não criar aquele mofo, né? Cabia essas coisas assim, né? Então é isso, meus queridos. Recado dado. Agora, o canal do Vandinho aqui também tem a parceria da Climatec. E recomendo demais. Vocês viram aí que o serviço é personalizado. O quartinho do Vandinho tá como? Tá gelando. E antes de você sair desse vídeo, se você não assistiu esse vídeo ou esse outro vídeo aqui, assiste lá. Pra você não perder nada que acontece na minha vida em tempo real. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.